Olha, pessoal, se não me engano, ele chama pinguim de ouro, pingo de ouro, alguma coisa assim de ouro. É sedum, sedum ouro. Era, assim, um dos desejos do meu coração ter essa plantinha. E ela aqui tá parecendo que tá amarela, mas ela tá bem verdinha, pessoal. Olha, que coisa mais linda. Que é a aquisição que eu tive hoje, e eu não vou pesquisar sobre ela, não sei se ela é de sol. Eu sei que ela não pode molhar com frequência. Pouca aguinha, pouquinha aguinha. Seja bem-vinda, minha linda, meu sedum ouro. Inscreve o canal Cláudio Leônis, pessoal. Beijo, gente linda.